Muito obrigado, senhora presidente, senhor ministro, senhor secretário de Estado, senhor presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, senhoras deputadas e senhores deputados. Eu vou, apesar do entusiasmo, como se falou aqui de melhoria no atendimento consular, eu vou pedir licença, mas vou voltar ao mesmo tema. O atendimento consular precisa de três, investimento em três áreas distintas. O recrutamento de pessoas para dar vazão ao número de pedidos, a necessidade de novos equipamentos e a necessidade de utilização de plataformas eletrônicas. Nós tivemos aí recentemente em São Paulo uma distração dos serviços que a Rede Globo Televisão pegou no assunto e colocou no jornal de abertura. Então o problema que era circunscrito a São Paulo e Santos virou imediatamente um problema nacional e começaram as solicitações, o que é que se passa, o que é que não se passa. Felizmente, o governo imediatamente repôs a situação em termos normais, mas isto é uma demonstração que, apesar de todos olharem para São Paulo como um exemplo, lá faltam pessoas, equipamentos e, enfim, outros meios para atender a população. Em 20 segundos nós vamos terminar isso, aliás, há um pouco menos, mas eu queria só falar particularmente para o senhor secretário de Estado das Comunidades, já que o governo está tão envolvido nos assuntos de implementação de plataformas eletrônicas, que estude uma solução para aqueles portugueses que residem no exterior e vêm a Portugal e tiram o cartão do cidadão e depois fico com o endereço. Muito obrigada, senhor deputado. Senhor deputado, prefiro o Silva, por favor.